Esse é o típico caso em que a emenda saiu pior do que o soneto. Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e eu estou me referindo à nota publicada pela Associação Médico Espírita do Brasil, que no caso é a segunda nota que foi publicada devido à repercussão que a primeira nota causou. A primeira nota que foi publicada pela AMI Brasil foi publicada em razão do caso terrível daquela menina de 10 anos que teve de praticar o aborto em razão da gravidez decorrente dos estupros que sofreu. Como eu disse, essa primeira nota publicada pela AMI Brasil gerou uma repercussão muito grande. Eu acabei escrevendo um texto a respeito dessa nota que eu publiquei lá no blog, no Mesa Girante, mas agora a AMI Brasil escreveu uma segunda nota. A segunda nota não muda a abordagem do conteúdo da primeira nota. Por isso que no início do vídeo eu falei que a emenda saiu pior do que o soneto, porque na tentativa de se explicar num texto mais extenso, o equívoco da primeira publicação é reforçado porque é desenvolvido na segunda nota. Então vamos à leitura. Caros presidentes das Associações Médico Espíritas e Irmãos de Ideal, A diretoria da AMI, diante das repercussões dos colegas, a nota divulgada sobre o caso da menina de 10 anos, sente-se obrigada a apresentar os esclarecimentos necessários aos seus associados e irmãos de ideal. Então vamos lá. Causou repercussão, sentiu necessidade de esclarecimentos. Reconhecemos, após as críticas e alertas recebidos dos colegas, a fragilidade do texto quanto à possibilidade de interpretações dúbias dos leitores. Para começo de história, não há interpretação dúbia. O que está colocado lá está muito claro. Não existe essa de interpretação dúbia. A culpa não é de quem está lendo. A culpa não é de quem leu a primeira nota. Não se trata de uma interpretação equivocada. O texto é claro naquilo que ele se propõe. E o que foi proposto na primeira nota, como eu disse, é reforçado nessa segunda. O equívoco da primeira nota não é corrigido por essa segunda publicação. Muito pelo contrário, ele é desenvolvido porque o texto aqui é mais extenso. Que é o que eles dizem aqui. Pois na tentativa de depurar o tamanho do texto, certamente fomos mais lacônicos do que deveríamos. A questão não é a extensão do texto. Como eu acabei de dizer, esse texto, ele é um pouco mais extenso, quer ser mais desenvolvido naquilo que disse, mas o equívoco se mantém. O que é dito com poucas palavras lá é repetido nessa segunda nota. E o entendimento produzido pela primeira encontra-se desenvolvido num texto mais extenso na segunda nota também, do mesmo jeito. Então não venha com essa de que, ah, porque nós fomos lacônicos na primeira nota. A questão não é a quantidade de palavras que foi utilizada, é a ideia que lá se encontra. Como representantes do grupo, por isso pedimos desculpas, se não se sentiram representados. Essa questão de representação, a diretoria do Brasil deve estar se referindo aqui às outras associações médico-espíritas, que também, como muitos espíritas, se incomodaram com o que foi escrito lá na primeira publicação. Então pede desculpas. Aí vem o entretanto. Entretanto, desculpas. Entretanto, foram feitas interpretações que, sinceramente, não conseguimos encontrar no texto. Como a de uma possível condenação da criança como criminosa, o que em momento algum ocorreu. Então essa segunda nota explica que a primeira saiu daquele jeito porque eles quiseram ser econômicos nas palavras. Porque foram lacônicos, o texto saiu frágil, permitindo interpretações dúbias. E agora eles dizem que essas interpretações não se encontram lá. Que em nenhum momento se quis dizer que a menina foi tida como criminosa pela prática do aborto. De fato, a primeira nota, ela tem um texto mais reduzido. Mas a estrutura está muito bem estabelecida lá. E o texto que eu escrevi possui qual título? A AME Brasil não entendeu a questão 359 de O Livro dos Espíritos. A estrutura da primeira nota publicada não deixa dúvida quanto à ideia que a nota quer passar. Isso daqui de que foi feita uma interpretação de algo que não está lá, não é verdade. Está lá. O que foi dito está dito na primeira nota. Coloca-se claramente, num primeiro momento, um conjunto de especulações, de conjecturas em torno do risco que a criança corria em razão da gravidez. Dando a entender de que se a família quisesse, havia toda uma infraestrutura disponível a fim de garantir as melhores condições para que o parto ocorresse. Então a nota cria toda uma ideia de que, de alguma maneira, a família recusou um suporte maravilhoso que seria dado a fim de que essa criança nascesse, a fim de que o parto ocorresse. E por que é importante a nota criar essa ideia, criar essa imagem de que havia uma outra opção que era uma opção na qual o aborto era desnecessário? Porque a AME cita a questão 359 de O Livro dos Espíritos, que é a questão na qual os espíritos colocam que, no caso em que a vida da mãe corre risco, é preferível salvar a mãe do que salvar a criança. É o caso em que o aborto é considerado como uma opção preferível quando o nascimento da criança, quando a gestação, põe em risco a vida da mãe. Então os espíritos colocam que é preferível se sacrifique o ser que não existe ao ser que já existe. Ou seja, é o caso em que é melhor salvar a mãe do que salvar a criança, porque com a gestação, com o nascimento da criança, a vida da mãe corre risco, a mãe pode morrer. Então, diante dessa possibilidade, é preferível que o aborto seja praticado, que o aborto seja cometido. Vejam que os espíritos partem de uma ponderação baseada em uma circunstância. Se a mãe corre risco, é preferível salvar essa vida já formada, já desenvolvida, do que aquela que está em formação, daquela que ainda está sendo gestada. É isso que o livro dos espíritos coloca. Mas a primeira nota publicada pela AMI cria justamente o cenário de que a mãe não corria risco, dando a entender de que havia uma estrutura, de que foram oferecidas as melhores opções, antes, durante e depois do parto. Então, a mãe não corria risco. A nota claramente cria essa ideia. A mãe não corria risco. Havia toda uma infraestrutura que foi oferecida a fim de que a mãe não corresse risco. Cria-se essa imagem para dizer. A questão 359 do livro dos espíritos não se aplica. Aí, a primeira nota encerra com uma citação de um espírito que diz. O aborto provocado, mesmo diante de regulamentos humanos que o permitem, é um crime perante a lei de Deus. Então, a nota encerra com qual ideia? Apesar de a lei permitir, porque nesse caso em particular, em que a mulher é vítima de estupro e em que a mulher corre risco de vida em razão do nascimento da criança, o Código Penal entende a possibilidade do aborto e não há crime perante a lei humana, como a nota coloca aqui, mas ainda assim é crime perante a lei de Deus. Só que, pelo entendimento do livro dos espíritos, nós vimos que há uma exceção, pensando aqui nesses termos de lei de Deus. Os espíritos fazem uma ponderação em torno de uma circunstância particular. Então, não é um crime perante a lei de Deus como uma coisa absoluta. E não é porque se encaixa perfeitamente na ponderação que os espíritos fazem pela questão 359 do livro dos espíritos. Mas, como eu comentei, a primeira nota cria a imagem, cria a ideia de que a mãe não corria risco. Então, se a mãe não corria risco, e essa é a exceção prevista no livro dos espíritos, então um crime foi cometido. Crime perante a lei de Deus, muito embora a lei humana permita e muito embora seja uma circunstância aqui que está dentro do contexto da questão 359. Não, não importa. Não é esse o caso, porque a mãe não corria risco. Essa é a imagem que a primeira nota publicada cria. Não é uma questão de interpretação. Está lá. Qualquer pessoa que saiba ler vai ver que é essa a narrativa que é construída. Tanto essa ideia lá se encontra, que como eu falei no início do vídeo, ela é repetida e reforçada nessa segunda publicação. Porque eles vêm com uma série de questionamentos, ainda no sentido de dizer que a mãe não corria risco. Então, a ideia que foi colocada na primeira nota, de que a mãe não corria risco, portanto não se enquadra no que foi colocado na questão 359, então logo foi praticado um crime perante a lei de Deus, muito embora a lei humana permita, é o que encontra-se na segunda nota do mesmo jeito. Olha só. Vamos às perguntas da segunda nota. Seria fundamentalismo ter como referência doutrinária a abordagem dos espíritos da codificação ao serem claros quando afirmam que a única condição aceita para o aborto é o risco de morte da gestante? Vejam que eles estão levantando aqui a questão 359, que no meu texto eu deixo claro que eles não entenderam. Era este o quadro clínico da menina quando examinada? anota a pergunta. Era. Era este o quadro. O médico responsável, a equipe responsável colocou isso de forma muito clara. A menina corria risco. Qual é o ponto em que a AME Brasil não entendeu que a criança de fato corria risco? Mas assim como na primeira nota, cria-se essa narrativa, essa especulação, essa conjectura de que não havia risco nenhum. Essa mesma ideia encontra-se aqui nessa segunda publicação. A menina não corria risco. É o que eles perguntam. Era este o quadro clínico da menina quando examinada? Era. Era este o quadro. Houve um consenso clínico de que ela corria o risco eminente de morte? Situação que indicaria o aborto? Quer dizer que a palavra do médico responsável não vale de nada? É isso mesmo que vocês estão colocando? O que seria esse consenso clínico? Teria que passar por um conselho? A AME teria que, de alguma forma, vocês teriam lá que fazer alguma avaliação para dizer se corria risco ou não? Vocês não percebem que com esse tipo de questionamento vocês estão colocando em dúvida os profissionais que atuaram no caso? Não fica claro isso? Vocês como médicos, como associação médica, não percebem que vocês estão questionando o profissionalismo do médico que acompanhou o caso? Do ponto de vista médico, a criança precisava do aborto ou de amparo psicológico e social adequado, além de atendimento médico especializado? Quem disse que essas coisas são exclusivas? São mutuamente exclusivas? A criança precisava do aborto, de amparo psicológico e social, além de atendimento médico especializado. Ela precisava de tudo isso. Não é que ela precisava de uma coisa ou outra. Ela precisava de tudo isso. Por que é que tem que ser mutuamente exclusivo ou aborto ou amparo psicológico e atendimento médico especializado? Por que é que ela não pode praticar o aborto e ter o amparo médico e ter o amparo psicológico? Mais uma vez, esse outro questionamento também é colocado partindo do princípio de que a mãe não corria risco. Porque se a mãe corre risco de vida, não existe amparo psicológico. O amparo psicológico de nada vai servir se a mãe morrer, que era o caso em questão. Que vocês não aceitam. A Associação Médica Espírita do Brasil, a diretoria, não aceita a afirmação de que a criança corria risco de vida. Por isso esses questionamentos. Existem evidências clínicas de que o abortamento é capaz de oferecer alívio psíquico às vítimas de abuso sexual? Esse questionamento não faz sentido, porque a ideia do abortamento não era aliviar psiquicamente a vítima do abuso. O abortamento foi praticado para que a mãe não corresse risco de vida. Mais uma vez, a história do consenso clínico. Existe consenso clínico de que o abortamento é mais seguro e menos perigoso do que um parto planejado e realizado no momento certo para a gestante e o feto, mesmo em crianças? Se existe um consenso clínico, seja lá o que é que eles querem dizer com essa história de consenso clínico, o que nós sabemos que no caso concreto, segundo as palavras do médico responsável, sim, o aborto oferecia menos risco do que a gestação, do que o nascimento da criança, do que o parto. Eu vou colocar também na descrição do vídeo a entrevista com o médico, no qual ele diz exatamente isso. O aborto oferecia menos risco do que o parto. Mas, para todos os efeitos, a diretoria da AMA Brasil não está levando em conta a opinião do médico responsável. Então, de nada adianta o médico dizer que o risco do parto era maior do que o do aborto. Porque a diretoria da AMA Brasil está aqui perguntando por um consenso clínico. Aí, o último questionamento. Há trabalhos científicos que comprovem que o amparo psicológico e social após o aborto seria mais eficiente do que se ele acontecer durante a gestação e antes de um parto planejado? É uma pergunta que eu não vou entrar no mérito. Sabe por quê? Porque esse amparo psicológico não se aplica no caso em que a mãe morre, no caso em que há risco de vida da mãe. Não adianta entrar nesse mérito do amparo psicológico, da assistência psicossocial se a vida da mãe está em jogo, se a vida da mãe corre risco. E é exatamente disso que trata a questão 359, que vocês estão, por tudo, tentando contornar, criando essa ideia de que não havia risco. A primeira nota coloca isso em poucas palavras e a segunda nota desenvolve a mesma ideia. A ideia de que não havia risco. Porque sem o risco, a questão 359 não se aplica. Aos que duvidaram ou mal interpretaram nossas reais intenções ao divulgar uma nota como aquela, nós sugerimos a leitura dos excelentes livros. A nota cita aqui alguns livros. A questão é, não houve dúvida, não há dúvida alguma no que vocês disseram na primeira nota e que vocês estão repetindo na segunda nota. Não é questão de má interpretação. A imagem de que a criança não corria risco foi criada na primeira, é reforçada na segunda, a partir de todas as perguntas que vocês fazem. E em cima dessa conjectura de que o risco não existia, de que não existia risco, vocês mantêm o entendimento de que o aborto é um crime perante a lei de Deus. Muito embora esse caso em particular seja um caso em que se enquadra perfeitamente na questão 359 de O Livro dos Espíritos. Muito embora os espíritos sejam claros nessa ponderação em torno da circunstância, em torno do caso concreto, que nada mais é do que uma questão de bom senso. A ponderação dos espíritos na questão 359 é uma reflexão lógica, é uma reflexão sensata em torno do risco de vida da mãe. Então é isso, eram essas nossas considerações em torno dessas notas lamentáveis que foram publicadas pela AMI Brasil. Eu vou deixar os links, como eu disse, na descrição do vídeo. Leiam os textos. É isso. Até uma próxima. Valeu!